Olá meninas, finalmente trago-vos os favoritos do mês de maio que já acabou há alguns dias mas eu não tenho tido tempo para fazer este vídeo, finalmente consegui hoje eu vou começar porque ainda tenho alguns produtos para não ficar um vídeo muito longo vou começar por um produto que eu tenho adorado e que é novo que é este óleo de tratamento intensivo para os cabelos da linha Nativa Spa de Monói, olha lá como é que se lê isto, Monói e Orgão da nova linha, nova já tem alguns mesitos, Frutoterapia e aqui o que diz é, espalhe nas mãos duas a três gotas e deslize suavemente ao longo dos fios sem passar na raiz, passe nos seus cabelos secos para um efeito finalizador efeito finalizador, não de, porque isto é português do Brasil, não é português europeu ou nos cabelos enamonados para protegê-los dos danos do secador eu estou a gostar muito, muito deste produto eu utilizava antes deste produto, utilizava óleo de argão que já acabou e como tinha este e que estava curiosíssimo em relação a ele estou a utilizar desde então os cabelos ficam super, hiper, mega suaves e com um cheirinho muito agradável eu não vos posso dizer se isto realmente funciona a longo prazo porque comecei, como podem ver, não comecei assim há muito tempo mas gosto do efeito imediato que dá aos cabelos porque depois, eu costumo aplicar isto apenas com os cabelos molhados quando eles secam ficam mesmo muito, muito sedosos e muito leves e eu acho que até ajuda a pentear os meus cabelos são muito finos e são muito fraquinhos e ficam com aquelas choquitas mais facilmente mas desde que comecei a utilizar este produto isso não tem acontecido, vamos ver ao longo do tempo outro produto de Boticário que vocês se devem lembrar perfeitamente do ano passado porque eu andei sempre com ele para trás e para a frente é este pó iluminador da linha Make B este é o Infinite Gold, é um pó perfumado que tem este pincel, vocês já conhecem tem este pincel e aqui tem um recipiente onde tem o pó dourado, douradíssimo, que isto é maravilhoso e agora tenho estado aqueles dias de calor horríveis para mim é horrível porque eu testo calor mas por um lado tem a sua vantagem que é poder aplicar estes pós todos brilhantes que eu adoro este é no tom dourado, por isso é que é gold e fui buscá-lo novamente ao armário onde tem a maquilhagem que está, digamos assim, armazenada que não está a ser utilizada no momento e tenho utilizado todos os dias ainda do Boticário é o último produto deste mês e acho que já fez parte dos favoritos ou no mês passado há dois meses e este gloss da linha Intense da linha Intensa da linha Intense e este é cor 10 e é um coralzinho com brilhos dourados mesmo muito, muito bonito eu gosto imenso dura muito nos lábios isto é um gloss, mas eu acho que é mais é um gloss a fugir para batom é um batom líquido e dura muito, muito e acho que é uma boa aposta do Boticário é tudo no que diz respeito ainda há brilhitos para o corpo que é uma coisa que eu adoro também fui buscar este pó shimmer da linha... da linha quê? não, isto não é linha nenhuma isto é da Body Shop isto foi da coleção de Natal não sei se foi... não isto foi da coleção de Natal penso que vai fazer um ano ou dois não, vão fazer dois anos e o meu é o número 1 Rose Boudoir ele é muito giro tira-se aqui esta proteçãozinha aperta-se aqui que eu não vou fazer isso e depois temos um brilho rosa suave super, super fofo gosto muito então o que eu costumo fazer é alternar entre este brilho e este já com um é dourado e o outro é rosinha e depois em cima do tocador e da penteadeirazinha fica um mimo porque ele é muito... esta embalagem é mesmo muito, muito fofinha eu penso que isto já não há venda o meu já vai mais ou menos por aqui não é? mas isto doura a vida inteira como eu costumo dizer vai passar de geração em geração um produto que é um bocadinho caro eu comprei-o já nem sei quando mas foi há coisa de 2 meses 1 mês e meio mas que vale muito a pena pelo menos para mim vale é esta base a base Prolongwear da MAC que é na cor mais clara da linha é a NC15 é a minha base de eleição ela não é propriamente barata eu comprei-a apenas porque é exatamente o tom da minha pele finalmente consegui encontrar uma base para um fantasma que sou eu mesmo estando agora ao calor eu não mudo de cor é uma coisa impressionante e esta base tem sido sem dúvida a minha melhor amiga porque se eu não tivesse esta base as outras bases que eu tinha aí ficava até ao pescoço mais escura e depois mais clara para mais não dá para usar caixas de coisa agora nem nada fica horrível portanto eu comprei esta base e além de ser exatamente o meu tom de pele estou a gostar imenso porque ela é mesmo Prolongwear a base dura o dia inteiro ela agarra-se literalmente agarra-se à cara e só sai dali com um desmaquilhante à prova de água e já me disseram que parecia que nem tinha base e que tinha um acabamento mesmo muito muito natural o que é sempre bom porque nenhuma mulher gosta de ouvir olha que base é que estás a usar mas sim o que é que tens na cara porque parece que não tens nada não é? eu tenho que fazer um review sobre ela e ela tem um pampozinho aqui como vocês podem ver o que é muito prático eu tenho que andar sempre a limpar aqui o biquito porque se não fica sujo eu não gosto é mesmo uma boa base e se vocês têm dificuldades em arranjar o vosso tão em encontrar e se têm possibilidades para investir vão à MAC que a MAC tem uma infinidade de bases e não uma maior infinidade se é que isso é possível se dizer de tons tem mesmo eu acho acho que não sei se estou a induzir em erro mas eu acho que esta base tem 18 tons por exemplo se não é esta linha é outra linha qualquer da MAC é tom para toda a gente mais produtos este produto que já fez partes favoritos do mês passado há dois meses que é o meu querido Carmex sua visa hidrata protege é verdade e eu fiz um sorteio no meu blog com um exemplar ainda tenho que ver quem é a vencedora mas quem for a vencedora vai ter muita sorte porque este é para mim o melhor lip balm do mundo não é que eu tenha experimentado todos mas já experimentei bastante e gosto imenso dele um produto da mimimi que é um blush este é o bronze eu comprei na Expo Cosmética já vos mostrei em vídeo acho que ele também já fez parte dos meus favoritos eu gosto muito dele no momento não estou a utilizar como blush mas como pó de contorno e ele é um bronze assim acetinado e eu vocês já devem ter percebido que eu não sou assim muito de coisas mato mas gosto mesmo o pózinho de contorno mate vá não gosto assim muito uso mas não gosto muito então este como é acetinado não é brilhante nem é nada que fica assim ofuscante para o dia a dia é o que eu tenho utilizado para fazer o contorno e gosto imenso e é um produto que também dura bastante da mimimi agora aqui é tudo marcas diferentes ah não tinha aqui outro da Body Shop esqueci-me dele que também já fez partes favoritos este também é da coleção Natal é um lápis este é no Tom Moonstone e eu utilizo mesmo muito muito para iluminar o canto interno do olho ou o osso da sobrancelha gosto imenso imenso dele muito muito querido é um cor de creme uma corzinha de creme champanhe mesmo muito bonito muito fofo gosto imenso dele um produto que é um duo isto é da Rouge Bunny Rouge isto é gloss aqui do lado esquerdo aqui é blush e é deste produto que eu quero falar este é o argentino é o blush argentino e o o gloss é o tango o gloss não acho que seja nada especial porque ele parece rosinha mas não é fica um brilho transparente nos lábios mas o blush é giríssimo eu mostro-vos assim não sei se conseguem ver mais ou menos mas é um tão também que cor é esta é um rosinha muito escuro a fugir para para um cobre e fica tão bonito e tão natural nos lábios ai nos lábios peço desculpa nas bochechas que tem sido dos meus blushes favoritos este mês aliás é o único blush que eu tenho aqui exatamente é o único blush eu não sei quanto é que isto custa mas eu não sei se é à volta de 20 dólares ou 20 e tal dólares ou que sinceramente não sei o meu iluminador que eu tenho utilizado no momento e que gosto muito também acho que já esteve nos favoritos é este da Makeup Academy o Undress Your Skin isto não tem não tem referência portanto de uso que só haja este e gosto muito dele para o dia a dia porque não é assim nada de extravagante e para quem gosta de utilizar iluminador no dia a dia que é o meu caso eu utilizo sempre no dia a dia tudo aquilo ou quase tudo aquilo é que tenho direito como se costuma dizer é um bom iluminador um produto também que eu acho que é ótimo para o dia a dia é esta máscara da Benecos esta é Deep Black diz que tem vitamina E não sei a escovinha faz com que as pestanas tenham um aspecto natural parece que nem estamos a usar rímel e eu por acaso gosto bastante dela por isso mas se calhar não comprava uma máscara assim porque eu gosto das pestanas com volume e assim um bocadinho chamativas mas para quem gosta delas muito soft e discretas é um bom rímel isto não se vende cá penso eu pelo menos eu não conheço nenhuma loja que venda esta marca ainda da mesma marca o meu queridinho que sempre foi desde que recebi este batom que também já esteve não sei quantas vezes meus favoritos este é o pink honey e como o nome indica é um rosinha velho muito bonito e vocês estão a ver que ele já está a acabar porque eu uso imenso é muito cremoso eu acho que até se calhar é cremoso demais e utilizo quase todos os dias principalmente para ir trabalhar mais dois produtos e porque tem estado muito calor nada melhor do que um bom pó este é o meu de sempre até ele já está tão antiguinho que aqui já começou a rachar da Peggy Sage mas eu não sei qual é a referência deste pó porque já se apagou eu tenho este pó já há algum tempo como vocês podem ver acho que podem ver assim vem melhor ele já está quase quase a acabar mas este pó deixa a pele muito sequinha deixa a pele mate mas não aquele mate feio vá deixa a pele com aspectos e um acabamento naturais e tem que utilizar isto no dia a dia porque senão para terminar um produto que eu gosto muito este corretor da Kiko este corretor da Kiko que é o número 1 é o mais claro mas eu não utilizo para eu nunca coloco corretor nas olheiras porque eu não tenho olheiras para já para já posso acabar-me disso eu utilizo houve uma altura este mês que eu estava com algumas espinhas e eu utilizava para as espinhas ele tem aqui um espelhito e está aqui o corretor propriamente dito porque ele é muito denso e tem alta cobertura e acho que ficava um bocado exagerado pelo menos em mim se calhar uma pessoa que necessita é perfeito ele foi barato na altura porque estava em promoção já não sei quanto é que custou mas lembro-me de que foi barato e é uma boa aposta eu já ouvi dizer que ele é igual aos da MAC que faz o mesmo efeito sinceramente não sei nunca tive nenhum da MAC não posso dizer mas como ele acumula um pouco nas ruguitas e como eu tenho algumas infelizmente debaixo dos olhos não aplico aí mas para espinhas e para algumas menchitas que tínhamos na pele sem ter rugas é perfeito e pronto meninas estes foram os favoritos de maio finalmente saíram e até à próxima